E se apreendeu um material do cantor Renato Russo, líder daquela banda Legião Urbana, uma das maiores bandas de rock da década de 80. Segundo as investigações, as fitas apreendidas podem ter material inédito, viu? Ô Daniel Pena Firme, a gente chegou a falar dessa operação, que até me parece que foi nomeada com um dos títulos aí de músicas conhecidas do Renato Russo, e foi, me parece, que denunciado por um fã, foi isso? Ô Daniel, esse material estava com o quê? Estava com o filho do Renato Russo? Me explica e relembre esta operação que deu início, e que me parece agora que realmente tem material inédito lá dentro desse material, me conta. Tudo começou em outubro, quando o Juliano Manfredini, filho do Renato Russo, procurou a polícia para denunciar que obteve a informação de que representantes de uma gravadora, da qual o pai fazia parte, tinham um material inédito do Renato Russo. Então, em outubro, foi deflagrada a Operação Será, uma das músicas da Legião Urbana. Foram até a casa de um produtor musical, que trabalhou com o Renato Russo, e apreenderam várias fitas e compactos também. De posse desse material, e com os novos depoimentos que foram tomados nesse caso, ontem a polícia desencadeou a Operação Tempo Perdido, outra música da Legião Urbana, o título da operação. E aí a polícia foi até um galpão no bairro de Cordovil, na zona norte do Rio de Janeiro, que pertence à Universal Music, que era usado pela Universal Music, onde estavam 91 fitas cassete, com gravações do Renato Russo. A polícia não sabe dizer se são gravações inéditas ou se são apenas versões de músicas já existentes. Seja lá como for, esse material não pertence à gravadora e nem à produtora musical. Pertence ao filho, ao Juliano Manfredini, que é quem tem os direitos autorais de todo o trabalho do pai. Eles pegaram todas essas fitas e entregaram ao Juliano Manfredini, filho do Renato Russo. Agora é ele que ouça, descubra se tem música inédita ou não. E aí, de acordo com o que ele falou, inclusive na ocasião da primeira operação, ele pretende relançar alguns trabalhos do pai, principalmente músicas inéditas. Então agora, naturalmente, ele vai ouvir todo esse material, né, Dudu? Ver o que tem de inédito, o que não tem de inédito, e lançar com a devida chancela de direito autoral que pertence a ele. Portanto, esse aí foi o trabalho da polícia de devolver a quem de direito aquilo que pertencia ao pai dele. A situação agora, de momento, aí no Rio de Janeiro, a informação chegando, duas ocorrências. Policiais militares que foram presos furtando cabos em Duque de Caxias. Além deles, outros quatro suspeitos foram presos e um adolescente apreendido. É a ocorrência que pinta agora há pouco. No Rio de Janeiro também tem uma...